Pera Estão cancelando o Mr. Beast, mano Não foi ele quem pagou o tratamento De um monte de gente, mas esses dias Apareceu até pra mim agora, cadê ele? Tava tendo recomendado pra mim agora, mano Cadê ele? Vai aparecer aqui Não duvido, ó Hum Eita, apareceu não Apareceu não Mas eu tava assistindo um bagulho nesse tanto, tá ligado? Aí eu entrei na 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 tela inicial e tem aparecido E tem aparecido Mas dá nada, dá nada Eu vou procurar, era só pra mostrar que tava por aqui, mas não tá Estão cancelando, mano Beast, né, não vou apresentar ele aqui no canal Porque ele é só o maior canal do YouTube Do mundo inteiro, né Que não é uma empresa, nem uma Um grupo, uma marca, tipo, ele é só uma pessoa só Né, mano, que ele tem um canal com muito vídeo Eu vou vendo muito dinheiro E recentemente eu descobri que ele tem um canal chamado Beast Philanthropy Em que basicamente Tá, esse aí eu já conhecia já, mano Eu vi uma mulher tentando cancelar ele Porque ele, ah, não tem pra que ele comprar uma carne de 100 mil dólares Sendo que tem gente passando fome Sendo que o cara tem um canal E o cara tem um canal Só pra isso, mano Em todo vídeo ele sempre fala no finalzinho Eu comi esse bifo aqui de 100 mil Só que eu não comi ele todo Aqui a gente Doou o resto aqui pra galera Do, do, do Pros funcionários comer também E tal, não sei o que E a gente também doou tantos mil Pra tal ONG Que, não sei o que Não sei o que O cara tá sempre ajudando, mano Como é chato, boy O resto tá no cabelo 1% da grana de monetização vai pra ajudar pessoas Caridade, enfim, mano Bom, mas a trita começou no dia 29 de janeiro Que ele fez um vídeo chamado Mil pessoas cegas enxergam pela primeira vez Em que, resumidamente, ele paga uma cirurgia chamada Faco emulsificação, mano Que é uma cirurgia que A limpeza Que suga uma catarata Coloca uma lente artificial depois pra ele enxergar de novo E ele pagou essa cirurgia pra mil pessoas Em vários países do mundo O preço dela é entre 1.600 a 2.600 dólares, tá? E no vídeo tem várias pessoas que tem esse problema E tem vários sonhos Tipo assim, nossa, eu sou cego Mas eu queria ver Eu queria enxergar o rosto do meu filho Nossa, eu sou cego Mas eu queria dirigir um carro Eu não posso dirigir um carro Eu não chegar a ver o vídeo, não Vai lá, clique, tac Eu não chegar o vídeo, não Toma um olhinho novo pra você, senhor Ah, você quer mais? Também toma 10 mil dólares do nada Toma um carro pra você, galera Sim, porque eu sou o Mr. B Mas aí é claro que chega a galera do Twitter Pra falar bosta Porque eu não sei, mano Parece que eles precisam falar de alguma coisa Ou falar mal E reclamar de alguma coisa Sei lá, uma vez por semana Talvez Eles pegam alguma coisa Vamos falar disso? Bora Ele basicamente foi acusado de demoníaco E anticristo Por ajudar as pessoas Tipo, não porque quer ajudar Mas pelas views Ah, mano E dizendo também que caso a intenção dele fosse só ajudar Ele não deveria monetizar o vídeo, mano É tão idiota que eles falam Ah, mano Eu tô ficando estressado O primeiro tweet que viralizou foi esse aqui, ó O cara falou Tem algo tão demoníaco nisso E eu nem consigo articular o que é Nossa, cara A galera é muito podre Meu Deus Eu vou tentar resolver, cara Não vale nada, mano Não vale nada, mano Disse que basicamente Ele tá fazendo as cirurgias Com mais intuito De se tornar mais influente E ter mais view Do que realmente ajudar as pessoas E que se ele... Pô, mas tipo Mesmo que fosse, mano Mesmo que fosse... Mesmo que fosse, tá ligado? Ah, o Miche Bishi Ele é um egocêntrico do caralho E quer que a galera nota ele o tempo todo E idolatre ele os caralho Mano De qualquer forma Ele ajudou Ele mudou a vida De mil pessoas Em um vídeo Em um... Ah, eu quero visibilidade Beleza, mas ele mudou a vida De mil pessoas, mano Puta que pariu Se fosse um filantropo Ele faria isso Sem necessidade de influência E de alguma forma Que afetaria a sua renda A sua fortuna, mano É... É... Ou seja, mano Pessoas super ricas Tem que dar uma boa grana Que doeria no bolso Da pessoa rica Pra assim Ele realmente ter ajudado Uau Ou seja Ele precisa falir Pra ser considerado Uma pessoa boa Cara, é a mesma coisa Falar que o Jeff Bezos Um empresário muito rico Doou, mano Sei lá 20 bilhões Pra ajudar os pobres Sendo que ele tem 125 bilhões E patrimônio líquido Falar Ah, mas ele poderia ter Doado muito mais Ele é muito rico Ele tem mais dinheiro Ele poderia ter doado Nada também Tipo, o dinheiro é dele A carteira é dele Isso que é foda Então, né Não tem o que fazer Então É, mano E a galera Teve um tempo Que o Leo Santana Tava... A galera tava cobrando Não, mas você tem que doar E bababababab Ele falou, mano O dinheiro é meu Mas eu dou se eu quiser Aí a galera tava julgando ele Mas tipo, realmente, pô Realmente É a mesma coisa Você tem dinheiro aí agora, tá ligado? Ah, Leozinho Mas o meu vai fazer falta Mas de qualquer forma, pô O dinheiro é teu Doa se tu quiser Se tu não quiser Torra teu dinheiro Com o que tu quiser, pô Falou que é tipo O entretenimento com necessitados, mano Que é tipo Você... A pessoa chega assim Com uma pessoa muito pobre E fala Ou, se humilha aí Na frente da câmera Que eu vou te dar milzão O Luciano Huck faz isso aí Faz tempo, boy, ó Uma vibe, Luciano Huck Aê, ó Dança aí na câmera Faz um negócio cringizão Pra eu ganhar Um milhão de reais Eu vou te dar tipo 10% disso E ele, né Eu só cheguei e falei Bom, ele tá com problema Vou pagar Chega pra você Chega, chega pra cá Chega, chega Vou pagar Já é muita grana pra você Porque você é pobre, né Ok, mano Eu sei que tem uma linha tênue Entre si e um babaca Tipo, chegar um mendigo E falar Uou, olha quanto dinheiro Eu tenho E foda que tipo Ele grava E é um bagulho É um vídeo bem sensível De tipo Empatia De você falar Porra Aí você se sensibiliza A doar também, pô Aí é de lascar Tem dinheiro pra você também, tá ligado? Eu vou dar um muro na galera do Twitter, mano Galera do Twitter, ó Do nada E fazer o que ele tá fazendo, tá ligado? Mas no final de tudo Ele ainda tá ajudando as pessoas Tipo, mano Qual que é o problema dele Usar dinheiro pra ajudar as pessoas Um dinheiro que ele não tem Obrigação de usar, sabe? E eu também tô ligado Tipo, eu entendo ele Que esse showzinho Que ele faz Essas coisas absurdas Essas brincadeiras com as pessoas É o que dá retorno pra ele Pra ele fazer mais vídeo, mano É um ciclo E vocês sabem muito bem Como funciona, mano Isso Isso acontece às vezes Quando eu faço aqueles vídeos De dando pra streamers, mano Que a galera chega e fala Nossa, Gol Gol, você tá fazendo isso Pra se sentir foda e rico E ficar humilhando o pobre Fazendo eles dançarem Na frente da câmera Eu falei, mano Se ele fosse realmente bonzinho Ele faria assim Tem que ficar gravando E mostrando que tem Chatão isso aí Chatão, mano Chatão O bom é que o Gol Mostra, tá ligado? E traz uma visibilidade Pra aqueles streamers também E tipo, normalmente o Gol Pega uns streamers Que tá com 20, 30 viewers Tá ligado? Dava pra entrar Nos que tinha só 2 5 Dava Aí vai do Gol também O Gol doou Porque o dinheiro é dele Dinheiro que ele doa muito Bete, como que eu vou conseguir dinheiro Pra outras pessoas Se eu não gravar Cara, é assim que eu funciono A criação de conteúdo Eu não faço pra demonstrar Que eu tô fazendo E sim, porque dá retorno Pra eu fazer mais, entendeu? E cara, mais uma coisa, tá? Opinião minha Talvez é um pouquinho polêmica Mas e daí Se o cara tá fazendo Só pra se mostrar, tá ligado? Tipo assim, pelo menos É alguma coisa Pelo menos ele tá ajudando alguém É melhor você ajudar mil pessoas Do que não ajudar ninguém, sabe? Então, tipo Ok, tá se mostrando? Beleza, mas Eu tô fazendo alguma coisa Se o Mr. Beast Realmente quisesse fazer algo bom E realmente se importasse Com as pessoas com deficiência Ele não monetizaria O sofrimento delas E as faria sapatear em vídeo Só pra poder colocar no YouTube Você tá pensando De uma forma errada E muito utópica Que não é possível que aconteça Porque realmente Se você pensar Tipo na natureza da parada É um negócio Bem bizarro e esquisito Tipo Tem uma galera muito pobre Que não tem condição nenhuma Aí chega um jovem rico Com outros jovens Fazendo gracinha Coloca uma música Foda animada de fundo Pega uma câmera gigantona E tira dinheiro da bunda E fica chovendo grana Pras pessoas É esquisito É Mas não tem porque ficar bravo Porque é assim que as coisas funcionam Sabe É isso que dá Viu mano Que dá mais dinheiro Pra ele fazer mais coisas E fica nesse ciclo assim Infinito De ele fazendo coisa E impactando positivamente A vida das pessoas Então tá tudo certo Show Tá ok Certo Mas uma coisa que eu realmente Acho muito esquisito É que uma cirurgia Dura 10 minutos Os materiais custam 16 dólares Não pode ser aplicado Em massa Ou de graça Pelo governo Mas sim Tem que chegar um Um youtuber ricão Assim pra fazer isso Mano Porque que o governo Pode fazer Porque tem que ser um cara Foda You watch the video You go Oh How cute And how nice I watch the video And I'm filled with rage What's wrong with you? Mano Nem a namorada dele We shut off access To a 10 minute procedure Because we paywalled it And decided That like Some people Just simply Can't get it It is so Insanely frustrating That it like It's up to like One u YouTube guy To like Decide to make content Out of it That like The people who are too poor Can't just fucking see That's insane Anyway, sorry It's just like A deeply Deeply Ele tá reclamando No caso Eu vou replicar pra vocês Vocês estão lendo É foda, né? Ele simplesmente Tá explicando Que... O que o Gull Explicou É o que o Gull Acabou de falar E como eu falei Não é como se fosse caro A cirurgia custa Em média Dos mil e duzentos dólares Só que os materiais A parte crua Da parada Custa só Dezesseis E eu acho Que o governo Dos Estados Unidos Talvez tenha condição Pra bancar um pouquinho Pra reduzir o preço Mas sem também Prejudicar o trabalho De cirurgião Porque você não paga Só o material Mais assim Tipo Anos de estudo Que ele faz Tem uma galera Que não entende isso Você não paga Tipo Só pelos materiais Que o cara vai usar Mas tipo Os anos Que ele ficou estudando Se dedicando Pra ser uma pessoa Boa pra fazer isso Então tipo É por isso que é caro Mas o próprio MrBeast Falou isso Eu não entendo Por que a cegueira Curável existe Por que os governos Não intervêm e ajudam Mesmo se você estiver Pensando puramente Do ponto de vista financeiro É difícil ver Como eles não cobram Impostos de pessoas Que podem trabalhar novamente Enfim cara Mas voltando Eu só odeio Esse pensamento De sociedade Ricos tem que ajudar Pessoas com o dinheiro deles Rico Ok eu vou ajudar Sociedade Sei lá Eu acho que é uma mistura De não entender A modernidade Do entretenimento De hoje Ou se a galera Frustrada Com inveja de pessoa Com muito dinheiro Que tá em alta Ou se é uma galera Que acha que é dono Da carteira dos outros Pra escolher Quanto dinheiro Os outros tem que doar Mas de qualquer forma Os três são tristes É uma galera frustrada Que não sei mano Acho que é só o Twitter mesmo E é isso Esse foi o vídeo Adeus Falou Galera cancela o povo Canceleu Canceleu Só porque eu sou gostoso Só porque eu sou gostoso